A Associação dos Reis Magos Contribui refeições pelos pobres, cria postos de emprego, escuta quem necessita, reúne com os dirigentes dos países para transmitir a paz, ajuda os necessitados na sua defesa de forma favorecida, organiza encontros sociais e festas para animar as pessoas. A conclusão a que chegamos é que nós, caminheiros, conseguimos fazer muitas destas coisas sem muitos recursos. Com iniciativa e força de vontade, tudo é possível. Muitos anos em Bolém, um anjo veio do balém, disse Maria vais ser mãe, Maria disse então tá bem, Maria contou a José, não é que eu vou ter um bebê, vai ser Jesus que desce a ver. E o carpinteiro disse, oh yeah. Se desculpia, procurar uma hospedaria, infelizmente não havia, então Nossa Senhora teve um filho numa manchorra. E havia uma vaca, arca, 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 arca. E também havia um burro, um aluco, um aluco. Nem vi conta que era um estado, alu, alu, alu. É normal, é normal. O parto natural, alu, 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 alu. Sem returça epidural, alu, alu, alu. Nasceu um bolso especial, alu, alu, alu. E foi Natal, foi Natal, mostrando o céu. Com galvez a Jesus nasceu. E toda a gente o percebeu. Porque a gente o conheceu. Foi tudo a ver o Salvador. Foi visitado por pastores. E por mais gente um sangue doce. Foi lá um brinco meio de longe. E do Oriente. Seguiu a estrela brilhante. E as mães não se serão presente. E plantado interiorário. Também com amor no lugar. E chegaram com o delay, ei, ei, ei. Era janeiro dia seis, 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 seis. Mas Maria disse aos reis, seis, seis, seis. Não vais mal. Não vais mal. Se não ofereceu ouro, 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 ouro. Joga as páras e licença, 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 licença. E volta para ofereceu mira, ira, ira, ira. Bem depois do Natal. Este parque é para outro pessoal. Os que fazem outras cenas nesta altura do Natal. Para os budistas não há Cristo. Para os índios é o Cristo. Os júteros fazem lá nunca. Os fantásticos fazem bu. 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 Esqueço tudo o que é do resto. Es, es, es. E é tão mal o que acontece. Es, es, es. E como as rifas para o mes. Es, es, es. Bu. 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 Bu.